O que você fala? 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 E eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho. O que você fala? 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 O que eu Sayon Yor七cem Park é um estímulo também isso é algo importante de seguir implementando e seja, inclusive, que não fosse somente tribos, mas muitas organizzas e as sociedades civitadas que se venjam connectadas nessa transformação, novas. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo agradecimento, por esse conhecimento, e estou muito emocionada, de verdade. Não me esperava. Álvaro? Bom, em primeiro lugar, Alejandra, que eu tenho uma vantage, acho que eu, neste tema, porque me lembro com claridade o momento em que nos conhecemos, já há um par de anos atrás, justamente na primeira atividade, de apresentação da sociedade, que justamente era sobre os temas da inteligência colectiva, sobre os temas da nova era, da governança distribuída, de uma governança muito mais horizontal, mais cercana, mais próxima à cidadania. Então, em primeiro lugar, felicitar a ti, a Tomás, a todo o equipe da Fundação Tribu, não somente por o aporte e a contribuição a fortalecer, a promover, a estimular o enfoque de governo aberto, tanto em Chile como afuera, porque vocês também têm muito reconhecimento de muitas atividades que estão fazendo também, provando novas formas de governança não distribuída, mas particularmente por o que tu comentabas, Alejandra, de foco em aquele serviço público que, em minha opinião, é, digamos, o no fundamental no futuro do governo aberto, que são os municípios, não os governos subnacionais, os governos locais. Então, para mim, de verdade, mais além do que comentabas há um rato, Igor, de que foi uma decisão, digamos, normalmente, não sempre, aí tem que se colocar sobre a balança muitos aspectos, são muito poucas as organizações, ainda, desafortunadamente, que têm um esforço mais sistemático em temas de governo aberto, justamente porque às vezes não temos os recursos, não existem as capacidades, em um contexto como o que estamos vivendo se faz muito mais difícil, não, tratar de manter este caminho. assim que eu acho que para nós, e para mim em particular, é tremendamente profundo, emocional, digamos, emotivo, o fato de que é uma organização jovem como vocês, que está gostando, e a mim me gusta muito desde que nos conhecemos, o tema da tribo, o tema da comunidade, o tema de encontrarnos em um espaço em que aprovechamos de carregar juntos. Eu acho que este reconocimento, ojalá seja também um estímulo para que sigam neste caminho, e para que outras organizações se vayan sumando a esta comunidade, a este movimento, que o único que pretende é tratar de melhorar a realidade da vida das pessoas, reduzir a simetria, reduzir as desigualdades, e que melhor que de a mão do governo aberto. Assim que, felicitaciones, um merecido reconhecimento, e como eu sempre digo, que a força da abertura nos siga acompanhando por muito, muitos anos e anos mais. Assim que, felicitaciones a Alejandra, e felicitaciones ao equipe da Fundação Tribuna. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Bom, primeiro, felicitar a Fundação Tribuna, e a Alejandra, em particular, por o impulso que ela fez, com respeito ao governo aberto, que é um tema que não sempre se entende, que é um tema que não sempre é possível ganhar espaço para poder generar, e no fundo, as acções concretas que permitam aportar desde a sociedade civil até as comunidades, até os territórios. Probablemente, a grande deuda que tem hoje em dia o governo aberto é a voz e as propostas que vêm desde as próprias comunidades, desde os próprios territórios. E eu creio que Fundação Tribuna, em um acto de, además, colaboración com a democracia, que hoje em dia está tão populada, certo, por a corrupção, sobre todo, permite generar estas acções que são tão meritorias porque são para e por as comunidades. O que se é feito, em Renca, sobre todo, onde o alcalde do Estado, e também entendemos muito bem, graças a a baixada que é a Fundação Tribuna, que é o que é o governo aberto, que é o que é este conceito de trabalho sobre os pilares tão transcendentais como a transparência, como a participação, a colaboração, e a inclusão de tecnologia ou de inovação para poder fazer, certo, algumas tareas em particular. Eu acho que essa vinculação que faz a Fundação Tribuna com, como disse Álvaro, com os governos locais, é hoje em presente e tem que ser, não somente, premiado, como é o caso hoje, mas também tem que ser um exemplo para todas as outras redes e todas as outras organizações que estão trabalhando, não somente para o governo aberto, mas que, em alguns casos, por exemplo, por a sostenibilidade, em outros casos, por, digamos, por ganhar a corrupção. E o importante é que esta premissão de hoje, merecidíssima, a Fundação Tribuna, seja o ponto de início para que outras organizações da sociedade civil entenda que não somente tem que olhar desde arriba e abaixo, mas também tem que olhar desde abaixo e abaixo, e trabalhando em conjunto com os territórios e com a comunidade, é bastante probable que construímos coisas melhores e mais sosteníveis no tempo. Assim que, felicitaciones novamente e, por suposto, com a Alejandra também nos conhecemos há um par de anos atrás, em CEPAL, justamente vendo temas de governo aberto, temos conversado, tivemos conversaciones muito profundas e muito ricas, e muito ricas, também, no conteúdo. Assim que, me pone muito feliz e estou muito feliz de poder estar em esta instância. Assim que, felicitaciones a Alejandra, a Tomás e, por suposto, todo o equipo de Fundação Tribuna, que, além disso, sigam gerando outras instâncias tão importantes para que o governo aberto e para que o Estado aberto avance para um mundo melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Upe. Obrigado, Upe. Obrigado, Upe. Bueno, mañana, nós estamos aqui, salvo o dono, Upe, que ia também matasse, se nos ajudou, como vamos iniciar um processo de conversador sobre o governo aberto. Que se nos metre, há um ano atrás, para começar a fazer um ciclo de processos, de conversação, conversatório e, primeiro, nós temos um seminário, nós temos um concurso relacionado com o tema do governo abierto no primeiro dia e os sentimentos relacionados com o que gostaram de aprender, especialmente o tema do conhecimento e da contratação pública. E eu me lembro, há muitos anos atrás, quando o pessoal da contratação pública, haviam falado com o professor Eduardo Maria Galhuca há muito tempo, já há muito tempo, em 2002, sabíamos assim. E conversávamos sobre o que é a área das tribunas, o que é tudo, nós estamos explicando esta grande etapa, e novo que tem a trazer toda a possibilidade de desenvolvimento de reconhecimento aqui e a organização que se vamos poder ver. Mañana nos veremos. Empezamos um dia às 9h da manhã, acabamos de confirmar que o secretário de Confúcio e a Comissão de Transparencia vai estar às 9h da manhã, e vamos ver quem vai estar por aí. E vamos a empezar com uma tremenda rata que vamos a ver o estado delante do governo. Vamos com Esther, com Nina e com Rafael. Vamos a ver com a Alejandra para ver como se desencuentran los planes. Vamos a ver nuevos planes, buenas ideas. Y al final, viene lo mejor. Como dices por aí. Viene a Marcialda de Análoga de México, con Patricia Reyes, con Carolina Chávez, para ver que ia afrontar con el gobierno de la Universidad después del Covid. Cuando salgamos de aquí, salgamos a renacer como una de Fenex, a ver como vamos a adaptar todo el tema de las materias que nos gustan y nos apasionan. Alejandra, de corazón, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido por todo el esfuerzo que hace todos los días por el gobierno abierto en terreno. Yo creo que los que estamos aquí son los fans del que hacer en esta materia. Fue muy relevante que la gente, especialmente las personas asociadas al territorio, participan en este proceso y sepan cómo se trata de esta colaboración, especialmente lo que dice la parte, sobre lo que es la horizontalidad. Así que, muy agradecido por este tema, muy agradecido por esta posibilidad de poder conversar. Muchas gracias. Estoy muy agradecida a nombre de toda la tribu. Gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo grande a la distancia. Cuídense mucho y nos seguimos viendo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Un saludo, nos vemos mañana y pasado. Eso. Y que la fuerza nos acompañe. Claro. Gracias. Cuídense. Mañana va a estar muy interesante para que, para que vengan. Sí. Al concceso. Va a estar bueno, bueno. Sí. Va a estar buenísimo. Así que todos invitados. Eso. Cuídense. Cuídense. Cuídense.